Depois nós fizemos um encontro entre os países africanos e o país da América do Sul. Depois fizemos os BRICS. Depois criamos o IBAS, que é Brasil, África do Sul e Índia. Então nós fomos criando instituições. Eu sei que os americanos ficaram preocupados quando eu comecei a propor que a gente não tinha que utilizar o dólar como moeda referencial para o comércio exterior. A gente poderia trabalhar nas nossas moedas. Eu lembro que uma vez o Obama perguntou para mim se eu estava pensando em criar uma terceira moeda. Eu falei, não, eu quero apenas criar um instrumento de comércio que não me permita ter que comprar dólares. Brasil e Argentina, por exemplo, por quê? Agora também não deu muito certo porque nós não fizemos uma lei autorizativa. Foi uma lei que permite o cara fazer ou não fazer. Mas o dado concreto é que eu acho que os americanos não aceitam a ideia que o Brasil tenha virado o protagonista internacional. Criar os bancos dos BRICS. Sabe, fazer, pensar numa cesta de moedas para o comércio exterior. Se meter a pegar uma declaração do Armadine Jade. Quando o mundo inteiro não conseguiu pegar, nós fomos lá e pegamos. E pegamos uma coisa engraçada. Eu abracei o Armadine Jade. Porque ele não confiava em mim. O negócio dele era o Chávez e o Evo Morales. E aí ele chegou em São Paulo, que eu fui conversar com ele. Aí eu cheguei lá, já estava há dois dias e nada de negociar, nada de negociar. Eu saí do elevador, pus a mão no ombro dele. Você tinha que falar, tinha que traduzir do inglês, não sei para quanto. Aí eu falei o seguinte, olha, baixinho, deixa eu te falar uma coisa assim. Eu estou aqui há dois dias. Eu estou aqui há dois dias. Eu estou apanhando dos meus amigos Sarkozy, estou apanhando do meu amigo Obama, estou apanhando do meu amigo, da minha amiga Angela Merkel, porque eu estou aqui. No Brasil, o Estadão está me batendo todo santo dia. Então eu dei as minhas cortas para tomar chibatada. Eu não saio daqui sem uma corba. Não saio daqui sem uma corba. Aí vai lá para a meia-noite, ele disse que ia fazer um acordo. Chega no dia seguinte, começa, ele fala assim para mim, ô Lula, não dá para a gente fazer um acordo verbal? Eu falei, não, não dá. Ainda falei para ele, olha, Madinejad, sabe o que eles falam de você? Que vocês são mentirosos. Que vocês aqui no Irã não cumprem palavras. Então, meu filho, tem que ser aqui assinado. E eu banco no preço, como a gente vai dizer no Brasil. Quando nós fizemos o acordo, eu, por Deus do céu, foi um momento muito importante para o mundo. Porque eu sei o que eles queriam. Quando eu pensei que o mundo rico ia agradecer o Brasil e a Turquia, que foi parceira nisso, eles aumentaram as sanções contra o Irã. Porque o Brasil não podia se meter. Aumentaram. Como eu disse, vocês estão pequenos, vocês estão no NIC, vocês não podem se mexer nisso. Eles haviam pedido. Aí, quando começou a sacanagem, eu chamei a minha assessoria e falei, olha, cadê a carta do Obama? O Obama tinha feito uma carta para mim, à mão, dizendo quais ser... Ele não acreditava que fosse ter acordo. Mas ele falava assim, quais as condições que nós poderemos aceitar? O Obama fez uma carta à mão. Pois bem, com base nessa carta, eu passei em Moscou para conversar com o Mevedev. Chegou lá, o Mevedev falou assim para mim, ô presidente Lula, o Obama acabou de ligar para me impedir para o senhor não ir para o Irã, porque o senhor vai ser enganado. O senhor vai ser enganado. Não vai dar certo. Cheguei... Você é a famosa dor de cotovelo. Aí eu cheguei no Catar. Cheguei no Catar, o Emílio do Catar, a primeira coisa que ele fala, ô Lula, eu tive o telefone da Hillary Clinton pedindo para você não ir, que você está sendo ingênuo, que você não vai conseguir. Eu falei, eu vou. E vou conseguir. Bem, aí quando a empresa começou a bater e os americanos começaram a ficar contra, eu peguei a carta do Obama, nós vamos... Acho que foi na agência Reuters que nós divulgamos com um amigo nosso lá. Está aqui o que ele. Exatamente o que ele queria é o que a Madino Errado assinou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Que ajudámos com seu largo acrílico. Se inscreva no canal.